Bom pessoal, vamos aqui então testar essa nova arma do BF-5, uma LMG aí diferente de outras que na minha opinião são bem chatas, são essas aqui que precisa bipodar no chão em qualquer lugar para você conseguir mirar direito, essa aqui é diferente, assim como a Ke7, a Bren, a Lewis e também a FG-42 que são as LMGs aí disponível até agora no jogo. Primeiramente vamos ver aqui o que a gente pode colocar nela, eu joguei bem pouco com ela, mas vamos testar aí para ver o que dá para a gente colocar ou não. Tem como a gente colocar alça e ganchos, que troca de arma ou atira depois de correr 15% mais rápido, mira rápida, utiliza a mira 33% mais rápida, diminui o recuo para os lados da arma, tornar o disparo sem visada mais preciso, Mecanismo refinado, reduz a penalidade de precisão ao disparar sem visada, permitindo que você atire por mais tempo, base de cano reforçada, melhora a precisão de disparos mirando parado, coronha personalizada, melhora a precisão de disparos mirando em movimento e amortecedor de recuo, que reduz o recuo para cima da nossa arma aí. Então vamos ver aqui em personalizar, vou colocar primeiramente a mira padrão, são 4 miras no total, né, só mudando a camuflagem aí, vamos testar aqui. Ela é uma arma que inicialmente tem 20 balas, como eu não vi nada de pente, então não vai mudar aí, não vai ter nenhum modo que a gente possa colocar mais munição aí na nossa arma. Tem uma mira um pouco estranha, esse era um site aqui, vamos ver, mirando aqui, atirando aqui, está nessa madeira. Bom, ficou bem preciso, não, mano, deixa eu testar aqui, cara, ficou bem preciso, porque ele acoplou ali, ele bipodou ali na trincheira. Olha o sniper lá, o cara não deixa eu fazer o vídeo, mano, não deixa. Vamos tentar mirar controlando agora, antes mesmo de colocar aquelas especializações, ela já é uma arma bem estável, vamos colocar outra arma aqui, só para a gente, outra mira, para a gente testar. Vamos colocar essa mira aqui, que é uma mira que eu gosto bastante de usar em LMG, que combina bastante, inclusive, melhora muito a precisão, não fica aquele, aquele iron sight chato, que fica normalmente aí. E, inclusive, também melhora aí na nossa precisão atirando. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, eu quero trazer mais desses aí, enquanto for lançando armas novas, beleza? Deixa o like para fortalecer, pessoal, se esse cara aqui não me deixa gravar o vídeo em paz, mas é isso aí, até mais. Fui! Fui! Fui!